Ae galerinha, os quatro subindo, vamos ver quem tem mais, vamos ver, vamos ver Tamo aqui, ó Suportinho trabalhando Opa Aqui quantos, quantos Carlão? Mas limpou um anzol, né? Limpou, né? Limpou um anzol Limpou, levanta, levanta Pargão Aqui tem um Vamos lá, quem tá chegando? Aqui Aqui o André Quantos metros aí, André? 20 E aí, Sabino? Mete máquina aí, mete motor, mete motor, vamos lá Vamos ver, aqui chegou Opa, olha lá, ó Cadê, cadê? Olha lá, lá tem um Aqui não veio nada Eu tô vendo do Sabino Vai, Nenê, levanta, levanta, Nenê Aí, ó, aí, Carlão Aqui, ó Eba, garoto Põe na caixa Aí, outro aqui, ó Vamos ver o Sabino agora E aí, Sabino? Sabino tem, ó Vim lá de baixo Passou lá do Sabino, né? Olha lá Olha lá o parguinho do Sabino É isso aí, vamos pegar mais Tchau 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 Tchau